foram até o Rio de Janeiro e agora eles querem mudar o cartão postal do Brasil veja essa matéria e vê se esses caras não estão perdendo a noção roda aí por favor considerado uma das maravilhas do mundo moderno e também o símbolo de simpatia do povo brasileiro o Cristo Redentor repousa sobre o corcóvado desde 1938 essa maravilhosa escultura Art Deco é o mais famoso cartão postal do Brasil recebendo anualmente milhões de visitantes e o orgulho da nossa gente porém a crescente influência da televisão na cultura cria a cada instante novos anseios da população e transforma os bons ventos da mudança em verdadeiros ciclones da mutação esse criou uma pressão social em cima das autoridades competentes a fim de atualizar a imagem do nosso querido Cristo depois de uma rigorosa pesquisa realizada via internet milhões e milhões de pessoas escolheram a nova cara do nosso amigo e protetor sempre de braços abertos sobre a Guanabara a maioria esmagadora da população escolheu o profeta Henri Cristo como modelo para a nova estátua e a nossa peregrinação divina começa no corcóvado morada do futuro ex-monumento dá uma olhada no Cristo lá de cima dá uma olhada no Cristo aqui de baixo estou aqui para cumprir a vontade do meu pai ser feito segundo a vontade do meu pai ele disse e eu reitero uma vez mais que a estátua por ser cego não pode ver a miséria e a desgraça do povo por ser surda não pode ouvir o clamor do povo e por ser muda não pode interceder junto ao meu pai Senhor de Deus a favor de quem quer que seja tampouco proferir palavras de bênçãos enquanto que eu vou pedir ao meu pai uma bênção para todos oh Pai Santo eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça que tua é toda glória para de todo sempre oh Pai que eu passe com todos meus filhos lembrai-vos sempre que só o Senhor é importante para comprovar a popularidade de Henri Vesgo e Silvio conversam com a população carioca Henri Cristo virou moda as pessoas já estão até com o boné do Henri Cristo olha só, é mania, é febre nacional você acha que o Henri Cristo vai representar bem o Rio de Janeiro no resto do mundo? lógico, está na hora de mudar como se disse né já está um pouco desgastada a imagem olha só as pessoas do Rio de Janeiro turistas pedindo Henri Cristo para ser a nova imagem do Rio de Janeiro Henri Cristo, Henri Cristo, é Henri é Henri, gostaria de deixar bem claro que não é o projeto do pânico, não é verdade? Henri Cristo é o cara para o Rio de Janeiro acho que tem que trocar logo essa imagem aí porque está desatualizada a população do Rio que quer, Henri Cristo vamos mostrar agora em primeira mão a maquete de como ficaria Henri Cristo em 2006 substituindo Cristo Redentor Henri Cristo, Henri Cristo e no Rio de Janeiro virou uma febre, Henri Cristo Henri Cristo é jovem, Henri Cristo é culte, Henri Cristo o povo quer olha só, é o Henri Cristo comprovado, o povo quer Henri, mans ele precisa se adaptar à cidade e virar um autêntico carioca nós cuidaremos disso pessoalmente pois é Silvio Santos, no Rio de Janeiro as pessoas precisam estar fortes e bonitas é verdade, o carioca sempre fez culto ao povo precisa passar a ter que malhar e o Henri Cristo não ia fazer diferente de uma população que adora ele é verdade, olha só olha só fazendo sua... 5, 5, 5 é abdominal e barra ao mesmo tempo 6, 6 soltar gases vai comecendo carioca, sempre amei o Rio de Janeiro falei ao povo na praça da Cinelalha, muitas vezes na Praça do Lido foi na Vila Mimosa também né então tem uma música que combina bem que diz assim ó dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha dizes que as purposuras perdem a linha em meio de janeiro, em meio de março alô, alô, Henri Cristo aquele abraço as trevas dominam a cidade maravilhosa porém, a luz de Henri nos guiou em nossa missão olha só, esse aqui é o famoso calçadão de Copacabana e estamos em que bairro, Silvio? bairro é de Copacabana, se é o calçadão de Copacabana o Henri Cristo gosta de pedalar, gosta de correr gosta de caminhar, o Henri você corre ou só caminha? pedala, Henri Cristo? sim, pedala pedala, ai sim eu vou lançar a proteção anti-pedala no pânico do Henri Cristo bem bolado, esse é um cara jovem quando você vai à praia assim pra tomar banho você toma banho no raso ou gosta de tomar no fundo? você sabe porque o Henri gosta de correr na praia? é pra ficar bem suave olha a canela, gente o Pedro de Lara, então por todo lugar que ele passa, ele arrasta multidões olha só, o clube do Henri Cristo todo mundo quer autógrafo dele eu sou o pai, eterno, benefável eu sou o emissário da paz ninguém é obrigado a crer ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram eu acho que chegou na hora certa porque o que está acontecendo no Prado Alto só Cristo vira pra ajudar como um bom carioca você deve conhecer na praia, não é verdade? só gostaria de mostrar como a areia é fofa mas eu conheço a areia, meu filho ele criou, ele criou, não vai conhecer a areia é fofa e você é um fofo nada mais carioca do que uma partida de vôlei de praia por isso, organizamos um desafio é o time das discípulas contra o time do Vesgui Silvio vai torcer pras discípulas, né? é óbvio, né? é! e utiliza sua influência divina para manipular o resultado do jogo tá dois a um, contra o Vesgui Silvio já que me escolheram como juiz declaro a partida encerrada 4 a 1 contra eles a favor das minhas discípulas depois dessa derrota um tanto quanto duvidosa Vesgui se arrepende de seus pecados e... Vesgui se arrepende de seus pecados e beija os pés de Ingrid olha só, o dedão parece um alicate, Silvio já beijei não, mas eu não bebei não não bebei, então beijo a você, câmera é, legal, é gostoso legal, é, legal beijo a você e pela primeira vez na televisão você vai ver agora Ingrid Cristo no baile funk carioca você já tinha vindo no baile funk? não, primeira vez é a primeira vez sim olha só, ele é ovacionado as pessoas querem tocá-lo as pessoas querem pedir a sua bênção é a popularidade dele que vai mudar a cara no Rio de Janeiro pela primeira vez Ingrid Cristo no baile funk as pessoas adoram o Ingrid Cristo aqui, ó dá uma olhada, olha só o Rio de Janeiro todo reunido nesta noite para receber a bênção dele Ingrid Cristo o Ingrid Cristo é febre no Rio, não é? vai substituir o Cristo o Redemor pela primeira vez na televisão vocês vão ver Ingrid Cristo dançando com com elas a chuchuca pedala pedala vai mandar pedala Robby pedala Robby pedala Robby pedala Robby Ingrid Cristo vai dar uma bênção para vocês Robby e Robby 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 Ingrid é uma unanimidade neste e no outro mundo até os falecidos mestres Tom e Vinícius concordaram com a troca como prova eles mandaram uma bela canção para o futuro novo Redentor Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. Minha alma espanta, em Réu Rio de Janeiro, estou morrendo de vontade. A CIDADE NO BRASIL